E sabe que ficou mais famoso há dois anos, porque em 2014 foram celebrados os 150 anos do último tratado de fronteiras de limites entre Portugal e Espanha, que foi quando o cotomista terminou, 1864, foi quando o cotomista terminou, e então nas celebrações desses 150 anos, falou-se muito do ponto misto, até então conhecia-se pouco, falou-se muito. E a fronteira foi feita no ano de 1961, foi quando se fechou a fronteira, que reuniram-se portuenses e espanholas, as profundidades altas, para delimitar a fronteira, sacar uma linha, que está em Horro Marcos, então compra aqui para Portugal, e aí a Espanha. O cigarro, para que não tenham mensagem. A fantasia é bem, muito bem. A fantasia é bem, muito bem. A fantasia é de 55 anos. Pera, pera. Aí tem um pouco o som. E então é como dizia, o cotomista foi sempre desconhecido em Portugal até há uns anos a esta parte, então atualmente já se fala muito do cotomista. É muito interessante, é um caso muito interessante. O caso com Andorra, mas Andorra ficou independente, o cotomista não ficou. Exatamente. Aqui nos levavam impostos, não íbamos soldados à tropa, então... A minha não tinha visto. Sim, não lhe voltou mais, não lhe voltou mais. Isso, já ficou a história, que não vale a pena. Mas agora, com o Cesário e com outras pessoas da terra, o cotomista... Sim, fomos muitas vezes a Portugal, falando destas coisas, claro, reconheceram de que, claro, aquilo que tem um terreno que era um, está em Portugal. A frontera é assim, mas aquilo está no limite de Portugal. Mas está reconhecido que foi deixado por uma reina española que estuvo escapada num povo de Sabucedo e no outro Iaquín. E então, fichou-lhe, sim, dixou-lhe esse trozo de terra. E onde se puxaram os generadores eólicos, e daí, bueno, isso já estava, já se estava celebrando algo do cotomisto Iaquín sem isso. E depois, com isso, claro, reclamou-se. Quer dizer, que foi uma coisa que se perdeu e que se estava recuperando... Como é que este era igual que Andorra. Claro. Que não haviam puestos, não passa a ester por a iglesa, pero... Temos que ir, temos que ir por ali. E se passados por ali, em vez de um homem que está ali, era o xuez. Uma figura, não é? Era uma figura, não está fora da iglesa. Que foi, e dixou-lhe, de três poeblos. Os tratados que se feiam todos, feiam-se ali. Entón, claro, cada ano, pois, venen, para isso, é... É claro, metemos papeles aos que llevan dando... bastores de... de personalidades, ou melhor de Portugal ou de España, ou que acorda em iglesa. É uma estratégia também para dar-lhe um pouco de difusão... e dar-lhe um pouco de... para recordar coisas... coisas passadas, que outras coisas não nos... não... Sim, mas quer dizer... tendo esse... é um patrimônio cultural. Sim. Tendo, ven conservá-lo. Conservá-lo, claro. É que as coisas não se olviden. Claro. Sim, claro, claro. Foi muita xente preparada, não é? Muita... Sim, de aqui também tem xente. Sim, de aqui, neste pouco, marchou moita xente para Portugal. Sim. Caso estava a mitad do pouco, estava em Marzón. Sim. E outros sitios? Francia, Suiza... Sim, bueno, marcharam a Alemanha. Também. Sim, moita xente. Moita xente, sim. Para Alemanha tamén. Incluso, é xente... Claro, se há anos que marchou. Mas, ven... ás veces, agora, venen con retiro para aqui. Venen de vacacións... E assim. Por exemplo, do parque portuguesa, moitos para França. Para França. Mas, é xente, portuguesa, mas França. Para França, é xente, portuguesa, mas França. Claro, nós podemos estar lá. Sim. E aí, França? Está na França, está na França, todo na França. Sim, sim, sim. E aqui, a maioria, pois, para Barcelona ou Alemanha. E a Suiza tamén. E a Suiza tamén. E a Suiza tamén. E a Suiza tamén, tamén, oxe, hai moitos portugueses. Sim, tamén. Sim, tamén. Está moitos, assim, portuguesa. Sim. Os gallegos, en Bilbao e Barcelona. E também foram muitos. Para Lisboa. Para Estiva. E antes ainda da Estiva. Aqui as pessoas falam de Estiva. Sim, de Riquiás. Riquiás e Guntumil. Todos na Estiva. Todos na Estiva. E antes da Estiva, não sei se eram daqui de Riquiás e Guntumil. Senta aqui com Deus. Mas antes da Estiva iam muitos gallegos para Lisboa para trabalhar com o que nós chamamos de aguadeiros. Quando ainda não havia água canalizada. Isto há cem anos. Carregar a água para levar a água à casa das pessoas. Portanto, sempre houve muitos gallegos. Não sei se eram daqui, mas sempre houve muitos gallegos em Lisboa. Sim, sim, sim. Eu sei que da parte de Riquiás e Guntumil, marchavam todos para Portugal, para Estiva. De facto, ganavam ela muito dinheiro e estava tudo bem. Bueno, cada um ganava onde pudo. E os Porteus marchando para outro lado da vida. Claro, claro. Porque sim. E os Porteus... E os porteus eram grandes amigos em Portugal. Sempre houve um trato de veciños, como se não houver a raia, digamos. Exatamente. Nós nos levávamos sempre xuntos, porque antes havia aqui moitas vacas. Éramos setenta veciños. Então, se juntávamos lá, tínhamos amistades. Quando, às vezes, queria passar, porque... Aqui havia um posto de guarda da Guardia Civil. Muitos anos. Então, claro. A ver a que querem. Está bom, Tim. Está bom. Obrigado. Muito obrigado. Viñamos os Porteus a buscar aqui coisas e, claro, vinham as guardias. Pois... Dizianlle algo, sacabanlle, algo que levaban. Sordes que iban a laum e o guarda da lafe em outra coisa. É assim. Eu que vinha. Pero, sem barros pesanos, levávamos. Mas era como se fosse o mesmo. Exatamente. 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 Não se tinha em conta... Não, que vai ao contrário. E antes, por exemplo, de que vivia a xente aqui, en Santiago? A que se dedicavam? Bueno, aqui no... E antes, por exemplo, de que vivia a xente aqui, en Santiago? E que não se acordamos, pois, era do que se vinha da agricultura. Das vacas. Había cabras, había oveñas, había carcavallerias. Botabas as plantas, botabas as xulias, botabas as verduras todas. Ébias, ébias. Ébias, ébias. Ébias, ébias. Basicamente da agricultura. Claro. e depois falavam que quando existia o culto misto, que viviam do que mais botavam, que era tabaco de verdade, falavam o cesareamento do tabaco botavam o tabaco, e que vendiam tabaco, e que tinham comercio, sei de tudo e que viviam deste, muito também mas bem, então que nos acordamos do que se viviam e que sempre fui da agriculta nos animados vamos ver, já falamos um pouco sobre isso, como era a relación com Portugal no sentido de ir ou vir, eles vinham a trabalhar para aqui, ou ajudar, vinham a xornar e nisso não, amém eu vou te vou dicir, nós, viñanos, o millor, xa eram iba mais ao contrabando algo, se iba a buscar cousas ali o millor podían ir trabalhar, e dixen, viñan xegados o millor, pois nós não andábamos xegados viñan, chamaban de seis ou set homens, ganando, non? e depois o millor, nós vamos ao lado onde era un amigo e temos que estes, fulano sei que, pode ser, unirles e, bueno, xa van ali, pero pouca cousa mas bem, era a relación entre nós, o millor, en algún contrabando o millor, illes, para, para trabalhar, estaban menos, tiñan menos adianto entón o millor, viñan a arreglar uns atos para trabalhar, para acabar e aqui, e via freiros, e cousas así viñan uns portos aqui, e nós íbamos a outras cousas depois, e via contrabando, houve vários contrabando e era o que, relacionamos com os outros e depois nós, claro, mais no monte porque nos xuntávamos no monte a veces xuntávamos, nos torlávamos aqui moi fronterizos e entón? xa nos víamos todos facían festas, comidas, ou... e lutávamos, e lutávamos, nos rouboes porque aí que só le via un boi que era o boi do pueblo entón? éramos quatro rapaces e viñan un alabismo salón tre bois, aquel boi, ba... e un tiñan un corno medio roto e era desabucido do pueblo este e dixen eu entón? e dixen un día sí e é que por que rompeu o corno? isto rompeu no lutando entón luta, moito luta xa queredes traer acá o... 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 do povo trino que o lutamos e vai e dixenme así como íamos a fer? porque claro, un poera do povo e claro, jesú... era sagrado e dixenme a fer e ímoslo sacar de noite e... e levámonos e lutámonos e nos quedámonos e que lo arruí e amai arruímos e entónse eles viñeron veu caso o pueblo todo de... de Portugal e nós só fomos cuantos rapazes acabamos a subir rotaron da lano á montaña, eh? no extremo donde pasa ahora a fronteira e li... e li lutamos os... os bois e li deron a luta e lutaron media hora a que lo... bueno, que lo lutaron e total poder o de... o de... claro o de Portugal o poder claro, os portugueses dieron ei, o de Portugal vai dar o tal pero vai e vi ali un homi que... que viña moito aquí que era... tiña amigos aquí e aliás tamén con diña che... que é cosé? ni unha outra palabra para... cuantos raparinos que viñeron aquí tras ser un boi lutar a hora com iso e xa que nao e aliás di... non sou boi un mar nada pero bom, bom bom ah, pára vamos a ter coa seguramente e que... que outras anédotas recordan así da vida na fronteira? boa boa moito, eh? moito, eh? e claro, despois tamén íbamos a dar que é xa moi leixo, eh? cortar o monte para fer de cama as vacas tebia que... os santos cortar os tochos e todo iso para ir a fer de cama as vacas e elas tamén viñen ali o uso do monte digamos que era como... era... bueno tiñan a parte deles había aí se había ese qual era o limite se había ese como se sabía? e les podían pasar... cabía xa un marco e unha cousa que xa diferenciaba de feito nos ahora e que fomos pocos veciños e non... non... gastamos... gastamos leña nos temos a califación xa moitos anos pero ahora tiñamos otra veciña a partir de esta pero ahora complamos y esta a califación no pero... en a leña ahora porque gastamos pouca leña antes como había tantos veciños estabas máis a leña temos moito temos a ir leña para... pois si les ahora desde monta alegre venen a... metense no noso terreno venen a noso terreno pero... bueno... como a... como a de equivo lo enxí portando toda... toda a leña e antigamente era o contrario non é? e un de aquí tamén buscara leña toda non é? non con a leña sempre tivemos normais que a portugada ah sempre hubo e que má leña porque ese é o terreno é o terreno que produce entón e que había má leña calá entón e despós cuando nos deixamos ir entón particulares e bueno eu cando me dedo conté tiñan unha toda cortada que máis que las moitas e nada e despós ídolá vendían viñan de noite constratores cortábana e despós alá vinían e despós eu trope fun alá e... conocíame... conocí ali un... uns amigos e dixanme pues mira é flan a flan fomos alá e di bueno eu se queres pagocha e di no eu non te vou cobrar agora xa troxete non te vou cobrar vas a derfarme porque troxeron a máquina para pasar nun reato e fixeron unha cousa para pasar para... para andar via a leña para voar laver nos tratores e di... eu non cheguero nada tuves a derfarme o que fixetes para que pasaran un par de maselitos e non volveram e se é que non se der leña pois... antes nun portual leña había menos porque nos equi como se dice o mellor arrancábamosla pero antes... ahora corta sin la coma e antes... elas cortaban el un día menos si... e entonce antes equi buscaba debaixo da terra a raíz que tiña ese... que chamámosle Carvalhos bueno entonce buscaba a raíz abaixo para que rendera máis para queimar no había moito e por eso hai... se vas por aí hai... bueno... leña así de gorda e alá... pois non... e despues tiña outra cosa que en Portugal costaba de moito queimar non sei o porqué e había moito máis lunes alá ca equi e ahora hai máis equi que en Portugal e o Dimas conseguiste en la final para eu entrevistardes? pois tiñamos que chamálo xa... era xente forte xe estou falando era xente forte dúas mulleras que... unha... non tiñan as dúas homen e tiñan... unha tiña seis ou sete fillos no... oito fillos sin homen pois ele iba de aquí a Portugal cargada e viña cargada e así criou os niños e vivieron todos e todos todos para arriba e a outra igual pois non contrabando trian telas e trian xabún e naquilo despues iban a vender por o pueblo e así a vida e moi iñes que quedaban solas tamén e unha morreu tamén de noventa e oito anos e a outra para na casa pois é o que dicimos antes sí señor a mea e a canta non había penicilina xa dicían que non van a dozoito que viñera chamá bañiles que viñera unha epidemia М bör yön e no mea sé cuánto menros morreron de personas nena charms vínio dos porcos e los porcos tantas mesmas non chegué a saber ea em Portugal chamámos-lhe a gripe espanhola em 1918 ea exactamente é a gripe espanhola ou porquê que veio de Espanha pelo menos para Portugal sim 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 E dizem que vinha dos porcos, que passava aos seres humanos. Esta vez vinha dos porcos, não é que vinha. Sobeu muita, muita, muita gente. Daqui, aquilo não foi barrigado. Por quê? Tem que estar dentro, fora vai ferir, não é? Vai! Então, eu vou dizer, daquela... Que morreu tanta gente, tanta... E a outra que não morreu. Por quê? Porque essa gente... Sobreviviu, porque a sangra seria boa. Não conhece a vida. Dizem-lhe que era uma gripe que afetava mais os jovens do que os mais velhos. Sim, sim. E continua a ser assim, porque houve depois vários... Houve depois outros episódios dessa gripe, nos anos 50 e 60, e continuavam a ser os jovens e não as pessoas mais velhas. Sim, sim, sim. Morreu muita gente com isso. Muita gente. Daquela aqui... E essa foi famosa, incluso, quer dizer... Estúdianse. Quando... Paciente de medicina e tal. E logo, despois... Vos andates aqui ao frio. Andates por aí ao frio. Andates por aí ao frio. Montababos nós. Porque nós todos nós temos os animais, mas tínhamos que atender os animais e andar ao frio. E havia pessoas delicadas que tínhamos uma pulmonia. Esperava nove dias. A ver... Se o nove dia não morria, já não morria. Era? Era? Não morria. A ver... Assim morreu minha irmã e minha abuela. Quedou dormido na erva. Estava jardando as ovelhas. Quedou dormido na erva. Havia humedade? Havia uma pulmonia? Havia uma pulmonia. Pumba. Havia 12 ou 14 anos. Sim. Havia assim mesmo. Então, desde que se inventou a penitenciina, aqui vão... Iba-se buscar a Portugal, hein? Iban a buscar a Portugal ali. Havia um boticário bom, sei que aí, em Tuleio, não? Sim. Mas iban a buscar a Portugal, a penitenciina. E eu acorde-me disso. Nós vimos que tínhamos iniciais. Pois sentava quando tínhamos na ervação, como eu dizia, que eram pessoas que não quiserem ir a dizer. Uma ervação. Isso não? Home, a minha irmã é que me acutará, vai a fer, não quero? A vida... A vida é o que acordamos muito. Agora que vinha, aí, tem muita ervação. Aí, muita ervação em Portugal, ou em Espanha, ou em Desea. Aí, que dizia, estivemos lá. Estivemos lá. Estivemos lá. Estivemos lá. Sim, sim, é. Eu só digo, que quando eu os veixo assim discutindo, eu veixo algum debate que estão discutindo, eu digo, bueno, matávos por aí, eu digo, peleai por vós. mas, enquanto não há problemas na nação, que vão o queira. Porque guerras, hoje já não há, como a guerra que passou na Espanha, é só cuidado. Ou melhor, irmãos, contra irmãos, é tudo isto. E foi uma guerra muito violenta, não foi? Em Portugal, em Portugal, que não participou na guerra, foi uma guerra que mesmo assim marcou Portugal. Portugal, porque as pessoas ficaram impressionadas, porque foi uma guerra muito... provocou muita miséria, e foi uma guerra muito drástica. Porque lá está, as zonas de fronteira em Portugal, vinham espanhóis, aqui os portugueses protegiam-nos, mas se calhar noutras zonas não protegiam tanto. E então, os... a guarda portuguesa, porque o Salazar, estava com o Franco, não é? Com o Franco Vite. contra a República, levava os prisioneiros espanhóis para a Espanha, e eles lá eram fuzilados, não é? Eram mortos nas praças de touro, e pela miséria que chegava a Portugal, foi uma guerra que impressionou muito, uma guerra civil. E depois por cima dessa, veio a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi pior. E é só... que vão querer menos guerras, menos mortes, é... que traem miséria. Sim, isso... Isso é pior. Hoje... hoje... hoje como está o mundo, e como está a Europa, é todo... já... eles vinham por México, não é nem um curso... é só o... é só o... é só o... porque... os velhos, já temos passado, e já não nos queda nada. Pero a gente nova, que não passa por elas, porque... eu não conheço ninguém em Portugal, com mais de 80 anos, que não me fale da Guerra Civil de Espanha. Não conheço ninguém com mais de 80 anos, que não me fale da Guerra Civil. Mesmo pessoas do litoral, portanto, fora da fronteira, por Lisboa, Porto, etc. Porque... chegavam os espanhóis, chegavam as notícias, era preciso enviar ajuda, não é? alimentos e isso tudo. é que... é que... de aqui deste povo, estava um cheio de eles escapado, de Portugal, e de feito, quando vinha e xa morreram, amigos meus, em Barcelona, e vinha aqui, e ainda iban lá, á Vila da Ponte, falar que as famílias, que xa abelho morreram, mas ainda os conheciam, e ainda falavam com eles, ajudavam a eles, não tinha mais que bem. Acolheron, deram o dia de comer, deram o dia de trabalhar, escapaban da erva. É como esta xentinha toda que ven agora escapando da erva. Que... que o frigo están pasando, e isso... não se pode pensar nisso. É melhor que não. Pero na quino caso, por exemplo, ainda ven que os portugueses daban uma ajuda, acolheron, um trabalho, algo para ir tirando. Claro. E depois, no que podían, ainda ajudavam. Por isso, tamén nos... bueno, quando fazemos este proxecto da fronteira e tal, sempre pensamos na fronteira como algo que une, mais que como algo que separa. Exactamente. E hoje mais, antes tínhamos estas relações, iam andando lá. Como eu queria falar... E ven ni que í y que í n câ. E aso... Pero uxe, como não há fronteiras, Souintendão em Português. com os carnavales, com os carnavales, com os carnavales, com os carnavales. Todos os carnavales. E antes, uma vez pouca, não havia carreteras. Chegávamos aí, que havia uma festa pra aí na Gullosa, e xa não nos conhecíamos os moços uns com os outros. Então não havia conhecimento, então o único que havia era o Cleas. O que havia? Agora a gente está debilitada, na cultura, não existen estas coisas. E agora, claro, xa Portugal e a España, xa... Queres outro café, tu? Não, não, gracinhas. Não, não, tu, tu. A Fira de Cinto está assim de portugueses. E a de Montalegre, por exemplo, vamos falar justamente. Vá a Fira de Montalegre, está assim de portugueses e portugueses. Pois é o bello bem, é o bello bonito. Há que relacionarse, há que ser amigos. Há uma fronteira, os guardias portugueses e os guardias españolas. Chegávamos ali. Dirávamos, checobávamos no coche. Parávamos, pedíanche a alimentación. Portugueses, quando ibas para lá, pedíanche todo. E os españolas, pedíanche para cá. E agora, não é... Não vivimos todos iguales que eu. E assim é todo. Tchau, tchau.